Não deixe de aproveitar as nossas incríveis promoções de short jeans luxo. Você está comprando qualidade, tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Música E a FIU7 faz, você está comprando qualidade. Música 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 Short jeans, pedal, pedal led, short saia, tudo correnta. Música Temos confecção um ano inteiro. Com certeza você vai ter um lucro acima de 200%. Música Música